Vai! Oi gente, meu nome é Ricardo e você tá na do Pudinho Vai pular lá, vai! Pula! Fala onde você tá, fala que você tá no samba no asfalto Samba no asfalto? Olha lá, olha lá pra você lá Olha, eu tô no samba no asfalto, no pula-pula Olha lá O dono mandou meu pai pular Agora eu vou zoar pra caramba Vou zoar então Cuidado! Não sei, não sei. Não sei, não sei.